Eletricidade Nacional Timor-Leste Empresa Pública identificou a Nassuco Nen Nuluresanen e a área rural se dá o acesso à linha elétrica. Quinta-feira da semana, Presidente do Conselho Administração e Eletricidade Nacional Timor-Leste Empresa Pública, Paulo da Silva, Sr. Malocefe, Governo Tauru Matangruac, hoje informa com o programa no plano do setor da eletricidade e do futuro. Eletricidade Nacional Timor-Leste Empresa Pública identificou a Nassuco Nen Nuluresanen e a área rural se dá o acesso à linha de eletricidade. Além disso, Eletricidade Nacional Timor-Leste Empresa Pública se dá a inspeção de rotina de linha de eletricidade e do capital. Eletricidade Nacional Timor-Leste Empresa Pública propõe o orçamento milagre do setor da eletricidade. Eletricidade Nacional Timor-Leste Empresa Pública, 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 Eletricidade Nacional Timor-Leste Empresa Pública,